E eu já te ouvi dizer, nas batalhas, meu nome já não é colombiano, agora é gueto, porque o gueto venceu Sim, você vive em qual é gueto que venceu O gueto não vence enquanto a fome assolar toda a população O gueto não vence enquanto as mães verem os filhos sendo baleados pela polícia na busca do ganha-pão O gueto não vence enquanto a água e a luz que pagamos caro não consumimos na mesma proporção O gueto não vence enquanto a delinquência e a prostituição terem essa grande proliferação O gueto não venceu, pois a esperança desse povo desapareceu O gueto não venceu, pois a alegria existia em nós há muito que morreu O gueto não venceu, pois o partido que nós queríamos no poder perdeu Vista as últimas eleições, como é que achas que o gueto venceu se o... venceu